Olá pessoal do Me Salva, vamos lá então para mais um exemplo de exercícios de porcentagem. Nesse exemplo aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais com uma parte algébrica para deixar mais difícil ainda para vocês. Então olha só, uma certa mercadoria vendida nas lojas A e B, sendo que é R$20,00 mais cara em B. Se B oferecer um desconto de 10%, o preço das duas lojas será o mesmo. E ele pergunta então qual é o preço da loja A. Bom gente, isso aqui a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Como é que começa a inspiração do nosso exercício? Bom, vocês sabem que sempre que a gente tem um probleminha, que enfim, conta alguma historinha, a gente tem que ir puxando os dados. Então olha só, ela é R$20,00 mais cara na loja B. Então olha só, quanto é que é o preço, quanto que é o preço da loja B? O preço da loja B é o preço da loja A mais R$20,00. Tu não sabe quanto que é o preço da loja A, tu não sabe quanto que é o preço da loja B. Tu só sabe que o preço da loja B é R$20,00 mais cara do que o A. Beleza, então a gente acabou de achar uma relação entre o preço da loja A e o preço da loja B. Agora olha só, se a gente oferecer um desconto de 10% na loja B, o preço das duas lojas vai ser o mesmo. Então olha só, como é que eu tiro 10%? Como é que eu tiro 10% de desconto? Bom, se eu quero dar desconto, eu tenho 100% do valor, certo? Eu quero tirar 10%, eu quero dar 10% de desconto. Como é que vai ficar isso daqui? Isso daqui vai ficar 90 sobre 100, ou seja, a gente vai ter 90% do preço original. Então olha só, se eu tirar o desconto de 10% na loja B, se eu tirar 10% de desconto na loja B, eu vou ter o quê? Eu vou ter obrigatoriamente o mesmo preço da loja A. Então se eu tirar 90%, se eu tirar 10% de desconto do preço da loja B, eu vou chegar em A, que é justamente o preço da loja A. Então gente, o que a gente acabou de fazer aqui foi encontrar duas equações, duas equações para resolver o nosso probleminha. Basicamente o que a gente tem que fazer agora para resolver é puxar esse valor de B aqui e jogar ele para dentro da nossa equação. Dessa forma a gente vai encontrar quanto que vale o nosso valor de A, ok? Então vamos lá, nós vamos chegar em 90%, 90% de quanto é que vale o B? O B vale A mais 20, e isso daqui é igual a A. Trabalhando um pouquinho com esses números aqui, esse 100 vai ir lá para o outro lado e nós vamos ficar com 90 A mais 20, que vai ser igual a A vezes 100. Trabalhando mais um pouco com eles, nós vamos chegar em 90 A mais quanto? Mais 90 vezes 20, vezes 10 dá 900, vezes 2 dá 1.800 igual a A vezes 100, ok? Então olha só, tem um zero aqui, tem um zero aqui, tem um zero aqui, a gente pode cortar todo mundo. E o que vai restar no final das contas? Nós temos aqui 10 A e aqui nós temos 9 A, e aqui tem 180. Então repara, nós temos aqui 180, que vai ser igual a quanto? Que vai ser igual ao nosso 10 A e o 9 A vai vir para cá como menos 9 A. Em outras palavras, nós temos 180, sendo igual a 10 A menos A, menos 9 A, que vai ser igual a 1 A. Sendo assim, o preço da nossa loja A é quanto? O preço da nossa loja A é 180 reais. E se a gente quisesse saber também quanto é que vale o preço da nossa loja B? Na nossa loja B, o valor é 20 reais mais caro. Então quanto é que vale B? B vai ser igual a quanto? 180 mais 20, que vale 200 reais. Certo então, gente? Bom, esse exercício aqui, ele pode ser muito fácil se tu tiver o senso de espírito, né? De pegar o enunciado e escrever essas equações, ou ele pode ser um inferninho, se tu realmente não te dá conta que são essas as equações que tu tem que fazer. Tranquilo então? Muito obrigado por ter assistido essa aula, e continuem aí assistindo mais aulas de matemática financeira para saber tudo, 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 tudo. Um abraço e até logo.